a saga enfim continua buscando o meu playstation 5 de bike ele está aqui é você achou que isso não ia acontecer né que opção que eu tinha que opção que eu tinha dezenas e dezenas e centenas de mensagens perguntando se eu vou buscar o playstation 5 de bike me resta alguma escolha pois é já tô com a bicicleta ali olha só nós isso aqui mano faz tempo que eu não uso isso aqui em inclusive nem sei se está calibrado em eu nem sei se o bagulho vai filmar estável tá bom tempo que não uso a bateria da gopro mano eu acho que tá até viciada de tanto que eu não uso entendeu não sei se faz sentido mas mano não sei tô aqui numa ruazinha toronto no canadá tá frio pra caralho as minhas mãos já estão não sabe tô sentindo aquelas agulhadinhas de frio eu ia pegar uma luva mas eu pensei mano a luva vai me atrapalhar eu não gostar demais vou ter que apertar em botõezinhos usar o celular e etc então meu objetivo aqui é ir até os correios buscar o meu playstation 5 né e eu não sei qual desafio vai ser levar aquela caixa mas vamos vamos descobrir tá certo então vambora mano pra quem ficou curioso isso aqui ó que porra é essa aqui mano isso aqui é um estabilizador de filmagem é um gimbal tá eu tô usando esse bagulho aqui já tinha usado antes naqueles vídeos então eu só falo aqui ó gopro turn on e essa porra nunca opa funcionou eu ia dizer que não funciona eu uso o comando de voz para ligar porque eu não tenho acesso ao botão de power dela aqui do lado aí eu segura esse botãozinho e falar o tchan tá estável não tá estável olha só não importa como eu fique aqui ela vai sempre ficar retinha para o horizonte legal né tecnologia rapaz só que como faz muito tempo que não usa seguindo eu realmente não sei se ele vai estar estabilizado vamos descobrir agora ver se ainda manjo tem um vídeo disso aqui isso aqui leia-se andar de bicicleta vamos embora rapaz espero que a imagem esteja boa vou ter que dar uma conferida depois isso aqui é o primeiro teste claro ok essa bicicletinha aqui é boa hein mano ela tem um pneu super rígido porque ele não tem ar é um pneu sem ar airless tire aí não tem manutenção assim não precisa ficar enchendo o pneu de novo eu fiz uma série de vídeos andando de bicicleta aqui em toronto e os primeiros era bem amador o negócio que é isso sabe tudo tremido para caralho eu gravando com o celular na mão eu gravando com ele preso no guidão também e aos poucos eu fui melhorando a captura eu tenho vestido nesses itens aqui a gopro o harness né que é esse negócio de vestir o peito e o gimbal eu vi muitos vídeos de o pessoal que anda de monta em bike faz trilha e tal são uns vídeos muito bons inclusive e eu peguei várias dicas dos caras esse é muito tipo de coisa que eu faço tá ligado eu acabo me empolgando com alguma tecnologia bem de nicho e invisto mó grana essa porra para no final das contas mal usar os produtos o bom é que eu posso vender sempre que eu quiser tá ligado mas sempre eu vou descobrir alguma coisa nova para gastar dinheiro por exemplo a minha pira da vez é com vr eu tô pesquisando um monte de headsets de realidade virtual pessoal pesquisando para caralho quais são as vantagens e desvantagens de cada um e eu acho que eu vou acabar adquirindo um também que aquele ali que eu mostrei no outro vídeo não é meu né e para piorar ainda mais a situação essas tecnologias mais de nicho elas são elas costumam ser bem mais caras do que as tecnologias mais populares como sei lá um smartphone ou uma televisão ou um videogame tá ligado e então realmente se gasta muito dinheiro em qualquer porrinha dessas mas é aquela coisa né mano é para suprir uma necessidade que tu cria que na verdade não existe mas ela te traz felicidade por um tempinho entendeu ela te traz satisfação até tu descobrir alguma outra coisa aí gasta mais dinheiro de novo faz parte mano eu tô seriamente arrependido de não ter pegado luvas a minha mão cara a minha mão tá dura e tá começando a abrir umas feridas mano é muito ruim ficar ficar com a pele exposta ao frio assim é terrível mas pelo menos hoje não tá ventando o problema o problema maior não é a temperatura é o vento mano se tiver frio mas sem ventar é de boa agora deixa eu falar um pouquinho sobre a minha encomenda do playstation 5 eu encomendei ele por pre-order na best buy que é uma das maiores redes de eletrônicos aqui da américa do norte assim que abriu a pé a pre-order eu fui lá e fiz a minha e deu sorte porque esgotou em poucos minutos fui lá por setembro aí eu pensei porra o bagulho vai chegar bem cedinho né vai dar para fazer conteúdo do playstation 5 com aquele um boxe em de lei bem no dia do lançamento porra nenhuma mano olha que dia já é ele recém chegou cara os caras postaram a porra do videogame tipo no começo do dia do lançamento no dia 12 aí demorou esses dias todos para chegar aqui e eles ainda por cima eles pegaram um serviço mais lento de todos nos correios eu poderia ter pego um playstation direto com a sony que eles estão fornecendo para o pessoal mas como eu moro em outro país aí isso aqui é mais complicado né que a gente tem que tratar com o pessoal do brasil e os consoles já estão no brasil sabe como é que é o edu conseguiu né claro o playstation de imprensa dele só que aquela versão de imprensa dele é bem mais especial né naquela caixa de acrílico outra coisa que o boxe edu fez foi fazer várias pre-orders do playstation 5 em lojas diferentes isso costuma funcionar porque pelo menos alguma delas vai chegar a tempo aí depois as outras que sobrarem ele vende e eu sei que o edu está vendendo pelo dobro do preço porque tem uns desesperados tentando comprar a todo custo do console estou brincando, estou brincando o edu é honesto ele vende pelo preço que ele comprou mesmo né edu eu sei que você está vendo esse vídeo ou é mentira essa é uma ótima ideia na verdade fazer várias pre-orders só que eu nem cheguei a pensar nisso porque eu achava que a Best Buy era garantido tá ligado garantido que ia chegar certinho e bem cedo e rápido porra nenhuma tipo eu não estou reclamando eu ainda estou pegando o console bem cedo pouquíssima gente está conseguindo nesse mês mas como eu queria fazer o conteúdo o mais rápido possível né para dar um up no canal eu me ferrei bom eu estou chegando perto da rua dos Correios e agora eu vou até usar a máscara né porque eu vou ter que entrar lá eu estou zoando né meu rapaz a porra porra eita porra passei cheguei 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 que anda post é mano chegou a hora eu não sei eu não sei nem o que eu vou fazer aqui dessa vez eu não tenho a sacola para me ajudar mano lembra aquela sacola como é que eu vou meu deus vamos lá eu vou bolar um jeito vamos ver eita carai não é tão grande quanto eu imaginava hein nossa mano como meu deus opa acho que eu achei um acho que eu achei uma forma hein acho que assim vai hein vamos lá ah beleza estou batendo os joelhos na meu deus mano eu não sei o que fazer eu estou com sérias dificuldades aqui não sei como encaixar essa bike na na caixa é isso mesmo eu vou tentar assim vamos ver se rola ah não não tem espaço para o meu olha aí está fluindo está fluindo rapaz você achou que isso não ia dar certo mano você achou que isso não ia dar certo você duvidou de mim é está maluco rapaz com calma agora para não ser atropelado opa bem tranquilo bem tranquilo olha só mano o meu joelho está passando a centímetros da caixa minha nossa ihuuu quantas pessoas você já viu buscar um Playstation 5 de bicicleta hoje fala pra nós fala pra nós nem sei se está para ver alguma coisa é é meu brodinho acho que obtivemos êxito na busca do Playstation 5 a apenas meia quadra de distância eu indico esta missão como um grande sucesso quem aqui reconhece este local do vídeo buscando o Xbox One X com licença mocinha com licença é nóis cheguei cheguei meu Deus mano eu estou pedalando vocês estão percebendo que eu estou pedalando o Playstation 5 com a minha perna não sei se dá pra ver direito meu Deus que horrível filmar e fazer isso ao mesmo tempo meu Deus tá essa aqui é a parte mais tensa essa é a parte mais tensa mano meu Deus eu estou com medo eu estou com medo ai ai caralho se esse freio aqui não for bom eu estou muito fodido mano meu meu Deus sobrevivi estou vivo estou vivo é deu tudo certo aqui mano só vocês para me fazer fazer uma patacoada dessas hein mano meu Deus isso me deu perrengue mas eu espero que vocês tenham gostado vamos levar o Playstation 5 lá pra cima e instalar então bonitinho meu meu Deus mano nossa que susto ainda bem que eu já tirei o Playstation 5 da caixa ula ula aqui está ele é a versão digital como vocês podem perceber não tem um lugar pra botar aquele como é o nome daquilo mesmo? cara né é um negócio lá da década de 90 esqueci o nome enfim é a versão digital vocês devem estar estranhando que lugar é esse né isso aqui é o nosso quarto meu e da Gabi a gente está dormindo no outro quarto agora onde eu onde eu costumava deixar meu setup porque lá é mais escurinho mais silencioso e aqui está o meu setup ele está meio improvisado na verdade eu não vou mostrar aquela parte que ela está feia mas ele está aqui é porra a gambiarra continua e funciona muito bem ok? ok? é pra equilibrar o microfone ali agora tem um probleminha que é o seguinte vocês estão ligados mas o Playstation 5 não tem saída 1440p o que isso significa? significa que esse meu monitor 1440p aqui ele não vai exibir a resolução do Playstation 5 em toda sua glória como esse monitor aqui fica numa resolução média entre 1080p e o 4K o Playstation 5 só manda um sinal 1080p pra ele e o que acontece quando você exibe uma imagem em 1080p num monitor 1440p a imagem fica embaçada porque não está na resolução nativa está rolando ali um upscale e fora que não está usando todo o potencial do Playstation 5 então isso é culpa da Sony por não fazer um output 1440p que o Xbox tem eu não sei porque eles não botam deve ter alguma dificuldade deve ter alguma explicação não manjo tanto assim pra saber mas tudo bem sabe o que eu vou fazer? eu vou botar a minha TV 4K aqui até já demarquei ali os limites mano pra ela ficar certinha com as fitinhas e aí a gente vai ver como é que fica o negócio no final das contas eu até preferi desse jeito porque não adianta nada ter o Playstation 5 e não ter uma TV 4K convenhamos eu sei que algumas pessoas vão preferir jogar em 1080p com mais performance mas essa geração nova está merecendo um 4K e aqui está a minha TV na verdade eu não posso deixar ela assim lá está o Playstation 5 eu não posso deixar porque é a TV da sala a gente assiste a TV e tal é só um improviso mesmo é só pra eu dar uma testadinha mas eu eu vou precisar de uma TV 4K 120Hz pro futuro para os futuros jogos do Series X também alô LG alô Sony manda aquela TV pra nós manda lá pra eu testar então o setup está pronto aqui tem mais uma peculiaridade sobre o Playstation 5 tanto ele quanto o Series X não tem saída de áudio óptico o cabinho óptico eu usava isso porque daí eu tirava o som do Playstation 5 e botava na entrada óptica do meu PC assim eu conseguia ouvir e gravar agora eu botei um cabinho de áudio saindo da TV e entrando no meu mixer aí eu consigo ouvir no meu fone enquanto que o HDMI grava ao mesmo tempo é meio confuso mas áudio é sempre complexo é sempre complexo ainda mais quando for um setup de dois PCs então chegou a hora rapaz controlezinho novo feels nice nossa ele é mais pesadinho do que o do Play 4 ele preenche mais a mão também só na hora do jogo que eu vou testar pra valer vamos lá eu acho que esse controle aqui não está sincronizado com o Playstation então vou lá ligar manualmente mesmo qual será que é o botão aqui opa nossa olha o barulhão rapaz beautiful vamos ver foi ou não foi sem sinal como sem sinal eu acho que eu não estou tendo sinal por causa da minha placa de captura primeiro eu preciso ligar o Playstation 5 normalmente na TV talvez configurar o output da resolução depois eu mexo na placa de captura é foi o que eu pensei eu tinha que ligar primeiro na TV direto acho que depois eu vou configurar a placa de captura ele está pedindo para eu ligar o cabinho aqui mano não está não está sincronizado com o Playstation vou ligar ali já estava na hora desse USB-C hein bora para a configuração rapaz vamos botar aqui português português coisa linda né mano ligar um console novo sensacional não é mesmo ok vamos embora ajustar a área de exibição por enquanto está sem som porque ele está ligado ali no meu mixer então só está dando som nos meus fones ou na placa de captura que por enquanto não está funcionando eu acho que é por causa da resolução atual dele ele está querendo ajustar o HDR eu vou deixar para ajustar isso aqui depois mano eu não sei se vou jogar em HDR na verdade ou vou ah minha placa de captura tem pass-through ah interessante opções de energia vamos deixar tudo ok por enquanto eu estou segurando uma câmera meu amigo eu não vou ler isso está ligado que eu não vou ler isso né vai me obrigar sério tu vai me obrigar a dar scroll até lá embaixo tu está de sacanagem comigo ah ok não ele não obriga não era só apertar X e ir para o lado atualizar ah vá fazer isso mais tarde ah vou fazer isso mais tarde vai bem-vindo ao Playstation 5 não consigo ouvir o som cara ô louco já está pronto aqui mano olha a interface aí eu vou mostrar melhor assim que eu configurar a placa de captura deixa eu configurar a placa de captura vai estava mexendo aqui nas configurações da minha TV e fui pego de surpresa e o controle funcionou com a TV porque ela é da Sony e tal não precisa mudar nada ele simplesmente funciona pronto está configurado eu tive que mudar algumas opções de HDR na minha TV para fazer ela funcionar direitinho junto com o Playstation e também eu tive que desativar a porra do HDCP maldito HDCP ele impede a captura de gameplay até hoje ele impede a captura no Playstation 13 e a gente tem que fazer gambiarra mas no Playstation 4 e no Playstation 5 dá para desativar ele no menu vamos ver vamos ver vamos ver aaaah up tomei um choque maldita estática é oficialmente está tudo funcionando aqui manos pronto para jogar aquele Demon's Souls delicioso agora está na hora de atualizar o play instalar os jogos está bem simples aqui essa interface mais discreta né bom tem que dar uma bela mexida aqui mano será que consigo já jogar esse negócio de cara vamos ver sem atualizar o console por que não né óbvio que não né mano óbvio que ele pede uma atualização deixa para outra hora rapaz deixa para outra hora eu vou encerrar por aqui manos muito obrigado por assistir essa aventurinha aí se vocês curtiram deixa o like aí mano ó agora eu vou jogar o Demon's Souls e o Spider-Man e eu postar no canal né vou fazer série dos dois tá certo e obrigado pela paciência eu realmente não tive sorte na minha entrega mas tudo deu certo tudo deu certo é isso valeu até mais é isso Vamos lá.